Opa, irmão, suave? Fala Sabe, diz assim, tem alguma família recrutando em alguma parada e treinou hoje? Tem, hein, pô Família da polícia, tu bota fé? Pô, não sei que porra é essa Toda vida eu vou falar com alguém, a galera dá uma risadinha, véi Lógico, pô, tu tá chegando todo lerdão, todo erradão no bagulho Tu quer que alguém te leva a sério, mano? Não, pois então eu me ensinei que eu entrei hoje, sabe? Ué, tu entrou aonde pra começar? Nossa, os caras já estão fazendo alguma coisa Porque ontem era três e pouco da manhã nós trocando Os caras estão vindo muita gente, véi Ei, vem cá, vem cá Só fala merda